O que é? Olha o boneco de ventríloco Sabe fazer o boneco de ventríloco? Barra pra ele o boneco de ventríloco Faz assim primeiro, ó Esse é o parque, ó Com vários brinquedos escorregos É o que? Uma rede enorme, é muito legal Tu gosta de ir na rede? Não fica com medo, não? Na rede, né, Gab? Porque você não tem um metro e vinte E o Miguel pode ser que eu não tenho um metro e vinte Tenho mais que um metro e vinte Quanto você tem, Miguel? Acho que é um metro e trinta já Não, acho que é um metro e vinte e pouquinhos Eu vou ter um metro e vinte e pico, não Olha, sem essa brincadeira, hein Não, acho que eu tenho um metro e vinte e oito Olha, eu vou esconder ali Pique-esconde? É, ué Vou sair do parque e pra lá O Gabi chega muito É, ele ama Cuidado Ó, eles chegaram já Oi, Rafa São dez e meia da manhã E eles já estão pulando Dez e cinquenta e sete E eles já estão pulando Ô, Gabi, cuidado, Miguel, não pula não Pra ele conseguir subir Vai Ai, gente Ó, Miguel, empurra devagar o Gabriel, hein Senão ele pode cair e se machucar Segura forte, hein, Gabi? Quando não estiver aguentando mais, avisa, tá? Sim Olha, meu médico Se apagar Parou, 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 parou Cuidado, garra Cuidado, parou, parou Cuidado, parou Cuidado, parou Cuidado, parou Cuidado, parou Gente, sai daí, Miguel Devagar, hein, Miguel Devagar, hein, Miguel Oh, Miguel, hein Sobe aí pra pular dentro da POP Miguel, Gabriel Vai pular na cabeça do Rafa Ó, não pode cobrir, porque pode pular em você Levanta daí, vai E, ó, o Rafa já tá todo suado Gabriel tá quase todo suado Vai, Gabriel Vai, Gabriel, só bem pra fazer um bumerangue Cadê o Miguel, gente? Ó Miguel, vem Miguel nunca mais vai sair daí, gente Pelo amor de Deus Ó, quando eu falajar, os três pulam, hein Peraí, peraí, ó Senta, senta, Gabriel Pra frente, Gabriel Um, dois, três E vai aí Deixa eu ver Ó, ficou legal Ó Ficou boa Deixa eu ver Olha lá o bumerangue dele Deixa eu ver Que foi, Gabi? Ele voltou na minha boca Ah, vocês se bateram? Ele voltou na minha boca Que bonito, se batendo no parque Nossa, olha Devagar Um de cada vez Tem que jogar os bloquinhos Pra ver se você vai cair, hein Vai, Gabi Vai, Gabi Não é pra segurar o bloco É pra cair, hein É pra cair É pra cair É pra cair O que foi, Gabi? Ui Ô, Gabi, o que que tá acontecendo? Ai Caiu Vai lá, vai lá, vai lá, Gabi Vai, Gabi Gabi, é sua vez agora Vai lá Ô, Miguel Não pode ficar deitado aí Se alguém pular em cima de você Vai te machucar Vai Vamos ver quem levanta mais rápido Um, dois, três e... O Rafael ganhou E o Gabriel foi pisoteado E eles não param de brigar Gente, a gente vai embora, hein Miguel Tu vai ficar sem roupa, hein Olha o peixinho Olha o peixinho, ó Quem lá não? É um hot zone Miguel Olha o boneco de ventríloco Sabe fazer o boneco de ventríloco? Vai pra ele o boneco de ventríloco Faz assim primeiro, ó Chá Uhum Ai, morde a puxinha de sangue Ah, puxinha de sangue Puxinha de sangue Puxinha de sangue Puxinha de sangue Ih, ó Tá quase Como é que é, Rafa? Faz de novo pra eles verem Ó Tem que levantar a sobrancelha É o rosto de um boneco Ih, tá quase Tá quase Ele tá dormindo isso aí, né Ih, olha O Gabi fez Ele fez Ô, Rafa Agora eu quero ver você fazer isso aqui com o nariz, ó Ih, o Rafa faz Vai, Rafa Mexe a orelha Mexe a orelha Mexe a orelha Vai, faz do nariz Olha lá Viu, Gabriel? Ele faz Miguel, faz aí, ó Gabi Faz Ô, Gabi, ô, Gabi Ô, Gabi, ô, Gabi Ah, lá, lá, lá Tá conseguindo Conseguiu, viu? Quero saber que ele consegue mexer a orelha Vão rápido Consegue, mãe Consegue, mãe? Acho que não Acho que não É só forçar assim, ó Como se a orelha e a testa fossem pra trás Mexeu, mexeu pouco Mexeu, mexeu Mexeu Gente, não consigo Olha o Gabriel Desesperado Trincou 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 Você tá indo no Vood? Mas não pode ir no Vood Olha lá, lá vai o Miguel Devagar, hein, Miguel Acabou Acabou Agora vem o Rafa Vem, Rafa Vem, Rafa Vem Devagar, hein Boa Vem Prende o pé, Rafael Boa Se segura Isso Tá com o pé preso de novo Vai Olha eles gravando um short no meio do negócio E o Gabriel no mau humor profundo Meu Deus Ó, não pode aí vocês dois ainda Ó, agora o Miguel, o Gabriel resolveu não chorar mais Miguel, oi, ele foi, hein Ó, ó, ó Cadê o Miguel? O Miguel foi agora Vai, Gabi Chegou Vai, Miguel Já chegaram, já vão descer, ó Bora Vai, Miguel Agora a gente vai lá no comer Deixa o papai Deixa ele ir Cadê, ó, vem o Miguel, vem o Miguel, vem o Miguel Ó, ó, o Miguel, o Miguel, o Miguel Ó, o Miguel, o Miguel Ó, Miguel O Miguel, cuidado, Miguel Com o Gabriel Cuidado Vamos lavar a mão pra poder comer Já fez xixi, fez xixi Tô com muita fome É Não, tô comendo o pão, cara Vamos, lava a mão, Gabi Sabe o que eu queria comer, bolinha de que? Queria comer salgadinho, quando acordou Não pode, Guel Vai, Gabi Lava a mão Isso E o sabão? Faz a conchinha Isso Muito bem, Gabi Ó, a gente tá acabando de comer Tá vendo? Tava boa a comida, Miguel? Tava boa a comida, Miguel Gostou de... Que isso, Miguel? Passa o braço pra dentro Tá com frio, né? Vai Eu quero carne que tá quentinha Ah, você quer carne porque tá quentinha Ó, e agora vamos embora Você gostou de brincar com o Rafa? Gostou Gostou? Acabou? Come um nuggets agora Carne Tá muito quente, muito boa Tchau, Gabi Tchau Tchau, Gabi Tchau Tchau, Gabi Tchau